Fala pessoal, começando mais um videozinho com vocês, estamos aqui no Brasil, Top City, deixa eu apertar um tabzinho aqui, beleza, tá ali meu dashboard, meu personagem, pá, troquei de roupa, tô com uma posezinha aqui, parece que tá com dor no ombro, tá ligado? Vambora, hein, vambora prosseguir aqui, eu não ia usar o dinheiro, tá ligado? Eu falei, não vou usar o dinheiro, pá, mas eles falam, não, compra carro, compra carro, compra carro, então demorou então, vou comprar o carro então, né, tio, eles falam que é pra comprar o carro, não, vou comprar o carro, já no início, já se inscreve no canal, já deixa aquele like no início aí, já vai, deixa o like, beleza então, vambora aqui, vamos clicar nesse cara aqui que já meteu um xingamento ali sem querer, preço, 70 mil, a gente tá com 42 mil na mão, 42 mil, então isso aqui já não dá, essa daqui dá, tá ligado? Vamos ver como é que ela é, acho que essa aqui dá pra gente pegar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não, 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 10 milhões, não, 10 bilhões, não tem como comprar isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, tá o Fusquinha da Fiat Punto, tá, nossa, tá bonito o Fiat Punto, hein, nossa senhora, velho, vamos ver, hein, Fiat Punto tá bonitão, hein, todo equipadinho, pá, deixa eu ver aqui uma corzinha massa pra ele, pretão, amarelinha, amarelinha, né, Fiat Punto amarelinha, outros 500, cara, ó, verde fica feio ali, mas um amarelinho, um vermelhinho também, mas amarelinha top, Chevrolet Agile, Agile, um Fiesta, um Fiesta a gente já não consegue pegar, um Fox também, não, pá, tá, aquele ali era o único carro que dava pra gente pegar, esse aqui também, Gol G5, e esse aqui, o Sandero também dá, Gol G5, caralho, opa, beleza, ganhou umas 2.500, hein, então já dá pra botar mais algum, ó, Gol Quadrado, Gol G4, Saverin 50 pau, ó, CB1000, ela dá pra pegar a CB1000, hein, essa CB1000 tá bonita, hein, mano, não dá pra tocar de corão, né, ela tá bonita, a CB1000, hein, 40 pau, dá pra pegar ela, hein, tá, a CB1000, demorou, CB1000, só que é o seguinte, vamos ver se a gente consegue fazer um RP comprando com os caras, deixa eu dar um barra OLX, botei lá, ah, nossa, botou o Tonho da Silva, já era, mano, esse cara vai coisar, quer ver, ó, olha só, na hora que eu botei que compra, o cara falou que vende, mano, tipo, em segundos, cara, compra o CB1000, cara, venda o CB1000, What the hell, mano, como é que chama esse cara, ah, que merda, velho, como é que eu vou chamar esse Patati, cara, meu Deus do céu, cadê, e tá toda tunada, ele falou, mano, tá toda tunada, então dá pra gente botar um, pegar um precinho um pouquinho melhor, e ela toda tunada, velho, ó, olha lá, falei assim, ó, Patati, vem com a CB1000 na loja de carro, vamos ver se ele traz ela aqui, mandei um PM pra ele lá, quero a CB1000, vem na loja de carro, é só botar barra PM, espaço e ID do cara, cara, ele já botou lá no título mesmo, na hora que ele tava vendendo, então eu mandei, vou esperar ele chegar aqui, vamos ver, hein, vou meter um papo com ele, ali tá 40 mil, se ele botar um precinho melhor toda tunada, tio, é nóis, mano, tá correndo, queria que ele ficasse andando, tá ligado, corre até andar, né, corre, irmão, eh, eh, ah, isso, é isso, parece que tá com dor de barriga, boa, bota a barriga pra dentro, valeu, todo coisa, irmão, agora é o seguinte, eu tô com dor de barriga aqui, que isso, mano, olha só, parece que tá cagado, velho, ele tá vendendo um Gol G5 tunado, vamos ver quanto é que o cara vai querendo aquela moto também, né, que tá tunada, ele vai querer mais do que o valor da loja, e aí, é ela, né, tio, aí não tem como, Deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro Ó, eu tenho 44.900 na mão Acho que é o cara aí É ele mesmo, acho que é o cara que chegou Vamos ver, hein Será que é ele mesmo? Não sei se é, se foi, é Se não é, foi Cara, lerdo, rapaz, porra Caramba, tem 10 minutos já que eu chamei o cara O cara não veio ainda, velho Aí ele fala, tô indo, calma, carai Calma, carai, né Ih, ó o cara aí com a moto aí Agora sim, agora é o cara, irmão Tu que quer essa moto? Ah, eu mesmo, irmão Vamos mandar já Como é que é o negócio? Vamos mandar já Então, quanto é que você tá querendo essa moto aí? Quero 55 mil Que isso, irmão, calma aí 55 mil o pau, mano 55 mil, motor, turbo e freio de competição Que isso, cara A bicha tá bonita, mas porra 55 tá caro, irmão Eu faço 54,500 pra ti, então Quanto? Eu faço 50 mil 50 mil, eu te proposto 50 mil, mano 50 mil Caralho, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Mano, pegando as reservas que eu tenho no banco Tem 48, velho Não, não, já baixei mais o preço Pode crer, mano É que eu tenho lá somando Dá 48, mano Essa bola tá bonitona mesmo O cara já sumiu já, tio Caralho, mano O cara botou lá que vende ainda Ah, não, mano Tá louco, tá muito caro ali, velho 55 mil o pau, tio Não dá, não Eu vou comprar a minha aqui E depois eu vou tunando, velho Cê é doido? Vou comprar ela e depois eu vou tunando, bicho Cê é doido? Só dá pra comprar dessa cor aqui Hum, olha ela aqui, irmão Agora sim, gente, ó Agora sim, coloca o cinto Beleza, vou colocar o cinto aqui Hum, agora a gente tá de CB1000, opa Caralho, tio CB1000 é nóis CB1000 Ô, quanto é que a gente tem de dinheiro na mão? Deixa eu ver aqui 4900 Vamos na parada de tunar, mano É aqui na frente, aqui, ó Vamos ver se é isso tudo mesmo, mano O cara tá doido O cara cobrou o cara ali pra querer Pra querer tunar, mano Será que dá pra gente tunar? Ou tem que ter um mecânico aí que fica, né? Tem uns caras aqui, ó Vamos ver Alô, alô, alguém aí, alô Ô, irmão Aqui é a fila pra poder tunar a parada? Essa aqui é a fila, irmão Pra fazer aqui a parada? Caralho, o cara não fala não Fica comendo esse filho de anal-reca Que isso? WTF? Sai Foi mal, irmão Foi mal Que isso, mano Tô parecendo o carro do cara, velho Tá louco Não vou furar a fila, não, tiozão Faz a fila aí, irmão Fica na fila aí, tio Cuidado da moto aí, irmão Caralho, que o cara tá fazendo, mano? Deixa ele lá, tio Motor Hum Pacote de fábrica Que isso? Impulso do... Nossa Pacote de fábrica De graça Turbo De graça Vamos pegar os de graça, né? Porque eu tô vendo só o valor aqui Caralho, mano Seu graça Vamos pegar só os de graça aqui Tá cara, hein, criança Acho que era mais vantajoso De ter comprado do cara mesmo, hein? Só que eu não tinha, né? Como que ia comprar? O que é? O que é? É, cara As paradas aqui É meio carinha mesmo, hein, mano Era melhor ter comprado com o cara Espera a sua vez aí Eu sou trouxão O cara que ia atropelar, tio Deixa o Samu passar Vai, Samu Vai, vai, vai Ih, rapaz Alguém foi atropelado aqui, mano Ih Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que vai dar aqui, mano Eu vi tudo aí, seu Samu O cara O dono daquele carro ali, ó Atropelou ele aí, ó O cara atropelou ele aí, ó Boa, boa O cara da Lamborghini atropelou o cara aí, mano Cuidado aí, mano Calma aí, Samu Porra Calma aí, tio Vamos dar aquela empinada Daquela raladinha, porra Que? O combustível? Onde que tem combustível? Onde, 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 onde? Pôs combustível, pôs combustível Onde, onde, onde? Não tem pôs combustível, cara Meu Deus Não tem pôs combustível Nossa, tem que ir rápido Tem que ir rápido Tem que ir rápido Tá acabando a gasosa Ele não tá nem virando a moto Senta o pé, senta o pé rápido Rápido Ah, mano Tá acabando a gasolina Quem compra pôs O negócio sem gasolina, cara Meu Deus do céu, velho Vambora, vambora Com o posto mais rápido Vambora, vambora Acho que eu sei de cabeça A gente tem um Não sei se vai dar tempo Meu Deus Vai, vai, vai A gente tá perto, hein Aperta, tá perto, hein Vambora que a gente tá perto Por favor, não acaba, não Não acaba, não Por favor Tá tão perto Só virar a direita Só virar a direita Que isso, mano Que isso, esses tiros Onde que foi esses tiros, velho Ufa, deu tempo Deu tempo Deu tempo Esses moleques Tentar roubar a minha moto Vai, vai, vai Corre com esse vinilinho Ô, chefe O cara tá, mano Qual foi, velho? O cara tá morto Dá o papo Sai, sai, sai Vai, vai, vai Vai pro quanto? Como é que é o negócio? Eu atrapalhei aqui Vai pro quanto? O que é isso? O cara tá morto O que é isso? O cara tá morto Ok, irmão Tô querendo botar gasolina Aqui só, irmão Eu atrapalhei, pô Aí, não vai pro quanto? Ué, mano Tô só querendo botar gasolina Como é que fica, hein? Quanto é que fica? Oi Eu só tô querendo botar gasolina, irmão. Ah, pode ir, pode ir. Deixa eu botar gasolina aqui. Gasolina é a cara da porra. Meu irmão. Que gasolina cara é essa, velho? Acho que é o valor do Brasil mesmo, capô. Vou encher, vou encher até o talo. Opa, mano, tudo bem, velho? Não. O talo tem que ser nem errado hoje. Você que é, irmão? Tem que ser nem errado hoje. Como é que enche, irmão? Vai botar gasolina aqui? Olha aqui, o tanque da gasolina é aqui na frente aqui. Pô, deixa eu ficar de boa. Vocês vão tomar um move, hein? Boa todo mundo aí. Todo mundo de boa. Olha, é melhor levantar a moto não, cara. Não fica a cabeça, tá mijando o bagulho. Deixa a moto aí, irmão. Deixa eu apanhar pra mim aqui, depois ele não vai chorar, ele não vai chorar, ele não vai chorar. Eu tenho que pagar esse cara aqui, ó. Valor, ó, 336 reais de pagar. Mano, só pode fazer uma pergunta aqui pra uma pessoa da internet. Que que é, irmão? Eu tô fazendo uma pesquisa aqui, mano, na cidade. Você se importaria de responder aí? Faz aí, mano. Vamos ficar perto da moto aqui antes que alguém tenta pegar ela. Ô, 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 sai daí, irmão. Sai daí, tio. Sai de cima da minha moto aí, caralho. Deixa essa porra aí, irmão. Meu Deus do céu, cara. Olha aí, irmão, olha aí, irmão. Mil quanto pra quem pegar aquele cara lá no fundo, lá. Lá no fundo de moto, lá. Pegou minha moto agora. Mil quanto, mil quanto. Aquele cara ali tá vindo de moto ali, ó. Pega ele, pega ele aí, ó. A moto lá é minha, lá, pô. O cara pegou aqui, velho. Ô, polícia, polícia, ô, ô, ô. Me ajuda a recuperar a minha moto ali. O cara acabou de roubar a minha moto, cara. Caralho, como foi? Cadê? É uma CB1000. É uma CB1000. Ela tá branca. É uma CB1000 branca. Ô, polícia. O cara ali tá matando. Calma aí, calma aí. Desculpa, desculpa. É Tic, é Tic, é Tic. Desculpa, desculpa, desculpa. É Tic, 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 Tic. Entra atrás, entra aí. Tá entrando, tá entrando. Vai direção. Deixa eu ver aqui onde que tá. Pega o ladrão, você tá roubada de tirão. Deixa eu botar pra procurar aqui meu carro de novo. No GPS. Beleza, procurei, procurei. É, porque eu tô morto. Deixa eu ver aqui onde que tá marcado meu mapa. Procurei que é gasolina por saco, porra. Acabou a gasolina? Mano, tá aí por saco, saco aqui. Vou acalecer o GPS por trás. Eu tô tentando na sua posição. Mas o cara sumiu. É uma moto, é uma moto. É uma CB1000. Ele tava bem ali na garagem, o cara. Dá uma passadinha lá pra ver se eu consigo ver o cara de novo. Na garagem não. Lá no combustível lá, no posto. O cara tava lá. Tá que pariu, mano. Qual é a cor da tua moto aí? Calma aí. A cor, ela é branca. Acho que tá esse cara, mano. Dá uma olhada aí. Não, não é uma dessas aí, não. O cara tava ali num posto. Ele pegou de mim num posto. Tava botando gasolina. Tá andando aí que eu vou dar uma olhada aqui. Se o pessoal me responde do GPS aqui. Calma aí. Caralho, andando de viatura aqui, mano. Não tô conseguindo localizar a porcaria da minha moto, velho. Eu acho que ele conseguiu tirar o GPS da minha moto, porque eu não tô conseguindo achar ele aqui, velho, no mapa. Cara, acho que ela tá levando a moto pro desmanche, velho. Meu pai do céu. Aqui, será? Não, aqui é Detran. O senhor sabe se tá... O GPS tá com problema aí, dos carros aí? O pessoal novo tá comprando carro. Não, não, não. A minha inteligência já de fabriquei quase toda aqui da cidade já vem com o GPS. E é o que eu tô te falando. Eles tão pegando as motos aí, ó. Pronto, cuidado com ela. Motos roubados, veículos amados aí. Então, mas deveria aparecer no GPS, né? Não, não é essa aqui não, mas é igual essa. Olha ali na frente aí, na frente aí. Dá uma olhada nessa aí da frente. Deixa eu ver. Parecido com essa aí, ó. Mas pode ser que não seja, não sei. Mano, virgunte aqui. Ah, é, me dá a moto aí. Pode ser que não seja. Deixa eu só verificar se minha chave encaixa aqui. Não, nessa aqui não, nessa aqui não. Nessa aqui não. Meu Deus, isso é difícil achar minha moto, hein, mano. Que isso, fácil. O GPS tá... Vamos ver aí na frente. Vai reto, vai reto. Vira a direita aí. Aí, aqui, a direita aqui. A direita ali. Ali atrás, a polícia. O que você policial tá fazendo, mano? Eu acho que eu achei meu carro, velho. O que você tá fazendo, tio? Meu pai do céu. Ele tá indo atrás de gente comigo aqui. Então, eu tava ali, ó. Não sei se tá aqui na frente, aqui, ó. Tranquilo. Meu Deus do céu. Que bagunça é essa, cara? Respeito pro policial aí, socorro, velho. Caramba, dá uma ré nesses moleques buzinando, velho. Que pariu. Que bicho chato. Cara, por que que eu não consigo achar a porcaria do meu carro? CB1000. A posição do CB1000 foi marcada no mapa. Aí, a gente fecha. E abre o mapa. Aonde, mano? Tem muita marcação de carro. É, não é essa aqui também, não. Ah, eu vou ver aqui, então, se eu for, vou tomar tempo de vocês aí, não. Qualquer coisa, eu vou lá na... Beleza. Na DP lá. Muito obrigado, aí. Muito obrigado. Boa noite aí, Sadão. Boa noite. Porra, que prejuízo do caramba, hein, mano. Comprei a moto, nem usei. E já levaram, velho. Aí tá de brincadeira, cara. É, galera, eu desisto. Eu não consigo localizar meu carro. Aquele carro, a minha moto. Não consegui usar a moto, já foi levada, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo achar ela por aqui, mano, depois. Que tá difícil, cara. Eu quero usar a minha moto, mano. Nem a polícia conseguiu achar, velho. Que isso, cara. Onde é que esse merda colocou minha moto, velho? Não tá aqui. Aqui é uma oficina. Ai, meu Deus do céu. Então, é o seguinte. Eu vou terminar com o vídeo aqui. E no próximo a gente vai atrás dessa porra, dessa moto, mano. Não, eu vou ter que achar essa moto, velho. O cara levou e eu não sei onde que tá agora, mano. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.